Quanto à severidade da justiça romana, a crucificação estava no topo da lista de punição corporal, seguida por morte na fogueira e decapitação. A classe alta considerava a crucificação indigna de sua posição. Aqueles sortudos que tinham cidadania romana também eram isentos deste tratamento. De fácil acesso, as crucificações eram um entretenimento popular entre os cidadãos. Ao contrário de jogar vítimas aos animais selvagens em uma arena, as crucificações não requeriam nenhum cenário especial. Aqueles submetidos à crucificação eram quase sempre escravos, traidores e cidadãos de classe baixa. Os desertores romanos eram crucificados, pois consideravam que a traição dos soldados colocava em risco as vidas dos cidadãos romanos. Em 71 a.C., uma revolta de escravos na Itália foi reprimida pelo exército romano. Isso resultou na crucificação de 6 mil homens, incluindo seu líder, um escravo e ex-gladiador conhecido como Spartacus. C.A.M. publicado. C.A.M. publicado. C.A.M. publicado. A.M. publicado. C.A.M. publicado. M. primeirão de escravos virtual ensai Things Keeps O que é isso?